O vereador Miltinho Sardim voltou a cobrar melhorias no trânsito de Bauru e defendeu nas rotatórias de vários cruzamentos da cidade a instalação de semáforos sincronizados. Seria as confluências com as ruas Felicíssimo Antônio Pereira, Venceslau Brás, o início, ou melhor, o final do viaduto da Duque de Caxias, a Avenida Alfredo Maia e um pedacinho para quem vem ali da Bernardino de Campos. Então, é assim, se existe estudo lá na cidade de Campo Grande, mais aprofundado, porque ali é uma situação bem antiga. Campo Grande comentaram que era a respeito da década de 80, que o negócio estava começando a pegar. Eu conversei com outras pessoas aqui e falaram também. Olha, eu fazia faculdade na época e em 80 já existia todo esse contexto aí de um trânsito mais estrangulado, na verdade, né? Ali é muito fluxo de veículos, principalmente em horários de pico. Mas, em toda a extensão do dia, não é muito diferente. Então, nós pedimos um estudo citando um exemplo mais importante. Olha só, não estamos pedindo estudo aleatório aqui, não. Nós estamos falando de uma situação que ocorreu numa capital e que nós temos condição de fazer também, porque se foi implantado lá, por que não aqui na nossa cidade? Então, o nosso gabinete já solicitou esses pedidos. E eu comentei também que na questão passada, na semana passada, nós solicitamos ali um estudo aprofundado da quadra 1 da Múlcia Tobias. Até aí tudo bem, ponto. O que nós precisamos e nós sabemos é que existe um prazo para que se venha a resposta para o gabinete e tal. Mas, teve um envolvimento bem bacana em relação àquele local. No caso, você iria transformar uma terceira faixa ali, no máximo em 25 metros, você tiraria uma parte do canteiro. É assim, outras mídias foram envolvidas, mídia escrita, mídia televisiva, redes sociais. Então, nós queremos a resposta no nosso gabinete. O sim, o não e o porquê do não. Porque, na verdade, todo mundo que passa ali, se ficar alguém perguntando ali, o pessoal vai falar que realmente ali tem que movimentar alguma coisinha.